Será que eu conheço tudo sobre youtubers? Bom, no último vídeo a gente viu que mais ou menos, até porque o quiz estava atualizado de 2016 Então hoje teremos um quiz de youtubers atualizado, mais ou menos, aqui no canal Então já deixa o like aí, se inscreve no canal e lembra que tá todo dia ao vivo no Facebook Depois disso daí, pode vir comigo E aí meus queridos, tudo certo? Que Scorpio bem-vindos para mais um vídeo Hoje vamos ver se o Scorpio entende sobre youtuber E é o seguinte galera, a brincadeira é basicamente essa daqui É o Gênio Quiz, onde é que a gente tem perguntas Você pode ver que eu vou começar aqui, por exemplo, já vai ter quatro perguntas Qual youtuber foi zoado pelos outros youtubers por fazer vídeos com voz fina? Então eu vou vir aqui e responder BRKR Sedu, Selbit Minguado ou Everson Zoyo Só que é o seguinte, esse Gênio Quiz, pra quem não conhece, tem os negócios troll Então às vezes a resposta da pergunta pode estar não nos quatro quadradinhos E sim, pode estar por toda a tela Essa é a questão Eu lembro que tinha a resposta, tava aqui ó, por exemplo, André Burnfield Era a resposta no nome do cara, sabe? Então, é complicado E se você errar a pergunta, você perde e volta tudo São 50 questões no total Se você estiver na questão 49, você volta tudo É um jogo muito complicado, então vamos começar Nesse momento, esse aqui foi feito em 2018, então vamos lá O youtuber que foi zoado por fazer voz fina foi o Mano Minguado Meu amigo Minguado Essa aqui é a foto original Agora vamos ver com sorriso Quem é isso aqui? Rato Boa Show do Tretanews? É essa mascarazinha do Tretanews, não é? Acertei! Qual time o Felipe Neto patrocina? Em 2018 ele patrocinava o Botafogo, velho Faz ideia, né? Mão aleatório O Felipe Neto patrocinava o Botafogo Mano, ele tem que ter muita grana, né, velho? Qual desses youtubers teve o número do celular vazado recentemente? Recentemente em 2018, né? Whindersson Keffer Acho que é doido em russo Acertei! Eu lembro que ela é... Nossa, eu lembro dessa época aí Coloca em ordem os youtubers que mais jogaram o Gênio Quiz Eu posso saber, velho? Eu acho que o primeiro que mais jogou de todos foi o Coisa de Nerd Merda! Minguado Tretanews Flamengo, não Botafogo Dani Russo Agora aqui Se não foi o Coisa de Nerd, foi Malena que deve ter jogado Pô, Malena jogou muito o Gênio Quiz Segundo deve ser o Coisa de Nerd, então Rato Borrachudo ou Celbit agora? Celbit terceiro e a Rato em... Foi, boa! Boa! Ih, o cabelinho vermelho é de 9 milhões, 12 milhões, 14 milhões ou 17 milhões? Acho que é de 9 milhões de inscritos que ele pintou o cabelinho de vermelho Minguado Tretanews Botafogo Dani Russo Rato Borrachudo Ai, tá! Errei Malena Coisa de Nerd Rato Borrachudo E Celbit Foi 12 milhões, então, foi Logo Paul foi criticado por firmar o... Firmar o... Logo Paul Foi criticado por filmar um corpo em que país? No Japão Galera, em 2018, mais ou menos O Logan Paul, ele foi lá no meio de uma floresta Ele achou um corpo E o que ele fez, mano? Ao invés de deixar quieto, respeitar o negócio Tipo, tipo, uma pessoa morta lá, tá ligado? Ele pegou e gravou um vídeo, mano E postou no YouTube E achei um corpo Tá ligado? Parece que o maluco perdeu a noção Ele fez um vlog Galera, olha o que eu achei lá É um corpo Bagulho surreal E daí por causa disso daí o YouTube perdeu um monte de patrocínio É sério, velho YouTube Nossa Aqui, eu O Scorpion foi afetado por causa desse vídeo dele Porque o YouTube perdeu patrocínios Logo começamos a ganhar menos É, mano É, então Youtubers Não façam merda Qual desses youtubers não apareceu no YouTube Reign 2017? Eu vou lá saber Eu lembro que o Felipe Neto teve treta e não apareceu, né? Namora, essa pergunta deveria ser por último, velho Porque a gente tá respondendo rapidão as coisas De nada, tem que parar pra fazer isso aqui Isso aqui é demorado pra caramba Vai Oi, 12 milhões Japão Camila Loures Eu não sei nem quem é essa doida Vai, Camila Loures Caraca É sempre assim Você vai errando E não é nenhum É o último É o último É sempre o último Aqui, ó Coisa de nerd Foi, 12 milhões Japão Whindersson Whindersson apareceu no Reign Eu não sabia E me deu uma foca no shopping Calma e Moura Júlio Cossiello Resende Meu Deus Ah, mas o Lucas Neto pra fazer Ah, mano O Lucas Neto quer foca Uh Não deixa a formiga pegar o japa O japa em 2016 e tal Era um youtuber que bombava muito, mano Vamos ver Voltei, vamos lá Aqui, ó Corra, corra, corra Corra, corra da formiga Corre Corre da formiga Corre da formiga Boa Faz um vídeo sobre a teoria da origem do universo recentemente Felipe Castanhari que faz essas coisas Só um toquinho aqui me lembra o rato boachudo, galera E vocês? O Ted O Ted usa aquelas toquinhas também, né? O de rato Foi Com quantos seguidores está o PewDiePie aproximadamente? Ah, mano Em 14 de 2 de 2018 Ah, mano Sério essa pergunta? Tá, ele está com 100 milhões agora Só que ele explodiu muito De 2018 pra cá Ah, mano Em 2 anos ele ganharia uns 40 milhões de inscritos Vai Uou Foi Coloque na ordem certa Da biblioteca do YouTube Eita Sabe aquela aba que fica no lado esquerdo do YouTube Que você clica? Então A gente tem que colocar na ordem certa agora Eu sei que O home vai estar sempre em cima Inscrições Inscrições foi baixado, na real Eu acho que é um em alto, segundo Ok Inscrições e biblioteca Boa E aí, sabe ele responder isso daí, galera? Não é youtuber de Clash Royale Em 2018 O Flexpower era youtuber de Clash O Jelly era youtuber de Clash E o Playhard era youtuber de Clash Mas tem um aluno chamado Clashcation Mano, eu tenho certeza que esses três eram youtubers de Clash Royale Ou o Flexpower começou já no Fortnite Mano, eu acho que esse tal de Clash É, tá É o Clashcation Que eu juro com o Cielo, ok? Qual canal travassou o Whindersson em 2018? Com o Dizila Os youtubers de qual canal gastaram 100 dólares no McDonald's? Irmãos Netos, Desimpedidos, Canal de Casa Sabe como é que eu vou acertar, mano? Porque Felipe Neto, Irmãos Netos, etc, eles moram no Brasil Desimpedidos são no Brasil Canal da Casa são no Brasil Os únicos que poderiam gastar dólares são os Niggles Que moram lá fora nos Estados Unidos Se não, eles gastariam 100 reais Então é Niggle Que susto Abre em menos 10 segundos o baú dos Irmãos Netos Calma Abra, abra, abra Eu tô abrindo Meu Deus, tem que tirar a chave Abra, abra Você está debaixo da água, calma Não Porcaria de baú dos Irmãos Netos Fizeram voltar tudo aqui, ó Treta News, Botafogo, Dani Russo Todo de novo, mano, aqui, ó Cielbit embaixo Cielbit está em cima do rato O cérebro está bugando já, véi Corre da formiga, japa Corre da formiga, japa Boa, japa Correu da formiga, meu amigo Eu me buguei, eu errei, véi Esse é o problema, mano Você começa a bugar Você começa a errar as coisas Que você sabe, tá ligado? Ó, mas é muita coisa Por que tem que voltar tudo, véi? Por que tem que voltar tudo? Ai, Malena, não é em cima, Malena Não é embaixo, não Foi, Cielbit 12 milhões, Japão Whindersson Agora vamos acelerar aqui, ó Coisa de Nerd Felipe Castanhari Rato Borrachudo 60 milhões Início Inscrições, não É em alta Inscrições Biblioteca Clashcation Júlio Cossielo Kondzilla Ai, meu Deus Niggle Abra, abra, abra Agora se vai Eu tô abrindo Eu tô abrindo Abrir Qual a maior reclamação dos youtubers com o YouTube? Baixa remuneração Vídeos censurados Poucas views Vídeos em alta Galera, em 2018 a galera reclamava muito em alta Hoje a galera reclama de ser em amarelo Eu sei que em 2018 A galera reclamava que tava em alta Isso Que no canal não entrava em alta, saca? Tipo de música do canal Kondzilla Rock, véi É um rockzão diferente Funk É funk Kondzilla Como é a forma certa quando o canal do YouTube é verificado Ué, os dois aqui são iguais? Eita Ai, guys Eu não cheguei até aqui pra voltar não, mano Pera aí Aqui, ó Simbolozinho verificado Ó, ó Pá Boa Quando foi que Missy Lomas viralizou no YouTube? Em 2018, ok Esse aqui é o Contente Não, Bolívia zangado Esse aqui é o zangado, né? Merda! Errei! A gente chegou até a questão 27 Faltou só mais 20 Tá bom Pera, ó Você conhece tudo sobre o YouTube? Vamos ver agora Conhece tudo sobre o YouTube? Vamos lá então Feito no dia 18 do 3 de 2016 Vamos ver se Scorpion conhece sobre o YouTube Iniciar com isso Com quantos inscritos um YouTuber pode ganhar a placa de prata? Aquela ali 100 mil inscritos Ok, fácil, easy Qual o nome do YouTube em São Paulo? Google Google Space Ué, cadê? Eu já fui pro YouTube em São Paulo, mano Várias vezes Aqui, ó, galera Eu já fui no YouTube em São Paulo diversas vezes Se liga Aqui, ó Essa foto aqui, ó Essa foto aqui foi no YouTube em São Paulo, tá vendo? Ó, aqui, ó Olha aqui Ah, em 2016 O que tava lá era o YouTube Space, mano Isso aqui em 2016, quer ver? Aqui, guys, ó Em 2016 era isso aqui, ó Ó, eu fui no YouTube Space agora no Rio de Janeiro, mano Não é isso aqui É um lugar gigante, cara De frente pra praia e tal Onde é que os YouTubers podem ir lá pra gravar e etc Em que ano o YouTube foi comprado pela Google? Em 2016 Acertei Atualmente o YouTube está disponível em coisas de idioma Ah, eu sei lá, mano No mais poss... No maior possível É, 76 Quanto tempo tem o vídeo mais longo do YouTube? 571 horas Acertei, eu coloquei o valor mais alto É possível ganhar dinheiro produzindo conteúdo para o canal no YouTube? Sim, através da monetização Não através... Não só através da monetização, né Também tem mais coisa Mas ok O YouTube Space do Brasil está localizado em qual cidade? Rio de Janeiro A resposta certa no Rio de Janeiro Mas como negócio de 2016, vamos pra São Paulo Em que ano o YouTube foi criado? Em 2005 Ou 2000... Eu pensava que era 2003... Não, 2003 não é 19 de fevereiro de 2005 Ou 14 de fevereiro de 2005? 19 de fevereiro Ai, errei, mano Errei uma só Parabéns, você sabe bastante coisa sobre o YouTube Já pensou em criar seu próprio canal? Já Qual aventureiro você seria? Olha só, eu quero saber qual que vai ser o aventureiro do Lucas Neto Você costuma achar todos os seus dias chatos? Mentira, são legais Qual poder você teria? Força pra bater nos aventureiros Cor? Vermelho Você costuma ser esperto sempre? Não Você costuma ter medo das coisas? Sim Você sempre derrota os vilões fácil? Que que as crianças assistem quando vê o Lucas Neto? Não, mano Oxe, tá doido Você é amigável com os outros? Não Eu seria a super foca! Faço ideia de quem que seja Que tipo de canal você deveria criar no YouTube? Vamos ver se eu tô no rumo certo, guys Iniciar o quiz No seu grupo de amigo, você é conhecido por ser uma pessoa aleatória, vaidosa, engraçada, inteligente ou companheira? Perguntar pra rapaziada Galera, eu mandei aqui, ó Rapaziada, vocês me consideram aleatório, vaidoso, engraçado, inteligente ou companheira? Nenhuma das alternativas? Babaca Inteligente Ó Vaidoso e companheiro, você carrega um pente pra pentear o cabelo Isso é coisa de vaidoso É, vou colocar aqui vaidoso Inteligente, vaidoso ou inteligente? Não tenho opção, babaca Sou vaidoso, então É verdade, sempre carrego um pente Você tem facilidade em se socializar? Tenho, muito Qualquer lugar que eu vou O que você mais gosta de fazer? Ler matérias aleatórias Aprender sobre cuidadoso da pele Jogar, pesquisar vários assuntos que me interessam Assistir vídeos Ah, eu não sei Eu fico entre pesquisar sobre vários assuntos que me interessam E jogar Você prefere gravar vídeos sozinhos ou com os amigos? Sozinho, mano Seus amigos normalmente te procuram pra quê? Fazer algo juntos? Outro? Pedir conselho? Ou pedir ajuda? Pedir ajuda, banda de teneceiro Você costuma expressar sua opinião? De vez em quando Sobre qual assunto desse aqui você gosta de conversar? Notícia? Moda? Esportes? Filmes e séries? Notícia, velho Vamos ver Deveria criar um canal de jogos Eba Tô no caminho certo Posso ser uma pessoa bastante amigável Determinada Que teria um canal sobre algo que gosta muito Que seria jogos Onde passariam um bom tempo se divertindo com os amigos Sensacional, mano Ok, guys Esse vídeo já ficou mais longo do que eu esperava Espero que vocês tenham curtido Deixa o like aí Se inscreve no canal Me siga no Instagram E no Facebook Que lá tem live todos os dias Scorpion Gamer Ou fb.gg barra Scorpion Oficial E é isso Falou, fui E tchau